Quanto tempo longe de você Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a tua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor meu bem eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu quis lhe falar Eu te amo 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 mas eu te amo mas eu tô querendo mesmo é me casar se me achar careta te peço perdão mas eu quero falar com seus pais pedir a sua mão e se você aceitar o amor de um seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola, uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço na viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola, uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço na viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração E essa vai pra todos os caminhoneiros de todo o Brasil Aquele abraço Eu vivo pela estrada Com um caminhão no braço E alguém no coração Meu amor é dividido Porque eu morro por ela E vivo pelo caminhão Dois amores diferentes Mas com eles me completo Eu não vivo em abandono No calor de uma cabine Ou nos braços de quem amo Sou feliz até no sono No calor da estrada Quase somo lento Qualquer sombra eu encosto Ao lembrar de quem eu gosto Vou sonhar no apostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível faro alto Pelas marcas dos oitenta Sozinho pela estrada Escutando a voz do vento No espelho a refletir Mal começo uma viagem E já penso no regresso E nem terminei de ir Mesmo assim eu vou seguindo Com cuidado redobrado Quando a estrada se acidenteia Caminhão é assim mesmo Vai saindo pela estrada E entrando pelas veias No calor da estrada Quase somo lento Qualquer sombra eu encosto Ao lembrar de quem eu gosto Vou sonhar no apostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível faro alto Pelas marcas dos oitenta A saudade aumenta A saudade aumenta Se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber eu bebo, não interessa a ninguém, se o meu passado foi lama, hoje quem me difama, viveu na lama também. Comendo a mesma comida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar, e hoje por ciúme ou por despeito, acha-se que tem o direito de querer me humilhar. Quem fosses tu, quem és tu, não és nada, se na vida fui errada, tu foste errado também. Se eu errei, se peguei, pouco importa, se a esta hora estou morta, pra mim morreste também. Se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber eu bebo, não interessa a ninguém. Hoje quem me difama, viveu na lama também. Comendo a mesma comida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar. E hoje, por ciúme ou por despeito, acha-se que tem o direito de querer me humilhar. Quem fosses tu, quem és tu, não és nada, se na vida fui errada, tu foste errado também. Se eu errei, se eu errei, se peguei, não me importa, se esta hora estou morta, pra mim morreste também. Quem, quem fosses tu, quem és tu, não és nada, se na vida fui errada, tu foste errado também. Se eu errei, se eu errei, se peguei, não me importa, se esta hora estou morta, pra mim morreste também. Se algum dia, a minha terra e eu voltar, quero encontrar, as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar, na estação, eu sentirei no coração, a alegria de chegar. De rever a terra em que nasci, e correr como em criança. Nos verdes campos do lugar, quer encontrar, a sorrir para mim, o meu amor, na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão, e seguiremos com emoção, nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria, com meu amor, a passear, nos verdes campos do meu lar. Quer encontrar, a sorrir para mim, o meu amor, na estação a me esperar. Na estação a me esperar, pegarei novamente a sua mão, e seguiremos com emoção, nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria, com meu amor, a passear, nos verdes campos do meu lar. E essa vai para todos os apaixonados de todo o Brasil. Meu amigo José Otávio, aquele abraço. Te amar foi um erro, foi um erro te amar, mas eu erro outra vez, se acaso precisar. Por você não me arrependo, por você não me arrependo, das loucuras que já fiz. Por você e só sofrendo, te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir e se ferir. Seu amor é desse jeito, manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, mas a gente se servir, repetir, que engolir. Seu amor é um jeito bom de viver, e eu não vou te esquecer nunca mais. Te amar foi um erro, foi um erro te amar, mas eu erro outra vez, se acaso precisar. Por você não me arrependo, das loucuras que já fiz. Por você e só sofrendo, te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir e se ferir. Seu amor é desse jeito, manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, mas a gente se servir, repetir, que engolir. Seu amor é um jeito bom de viver, e eu não vou te esquecer nunca mais. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir e se ferir. Seu amor é desse jeito, manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, mas a gente se servir, repetir, que engolir. Seu amor é um jeito bom de viver, e eu não vou te esquecer nunca mais. Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada. Fala o que esqueceu, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala o que esqueceu, fala que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós, dentro de você. Segue a vida com outro pensando em mim, sigo a vida com outra pensando em ti. Sabe o que esquecer, sabe o que esquecer, eu morro de saudade. Sem você aqui, morro de saudade, sem você aqui. Fala o que esquecer, todo mundo apaixonado, inclusive eu. Fala o que esquecer, todo mundo apaixonado, inclusive eu. Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esquecer, todo mundo apaixonado, fala que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós. Fala o que esquecer, todo mundo apaixonado, sabe o que esquecer, todo mundo apaixonado. Sem você aqui, morro de saudade, sem você aqui. Eu não sou cachorro não, pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro não, para ser tão desprezado. Tu não sabes compreender, quem te ama e quem te adora. Tu só sabes maltratar-me, e é por isso que eu vou embora. A pior coisa do mundo, é a pior coisa do mundo. É mais sem ser amado, quem despreza um grande amor. Não merece ser feliz, nem tão pouco ser amado. Tu devias compreender, que por ti tenho paixão. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro não. Eu não sou cachorro não, eu não sou cachorro não. Para ser tão desprezado. Tu não sabes compreender, quem te ama e quem te adora. Tu só sabes maltratar-me, e é por isso que eu vou embora. A pior coisa do mundo, é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo, é a pior coisa do mundo. Pelo amor de Deus, eu não sou cachorro não. Um saco de estopa com o imbira amarrado. Eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, painha de couro e um velho facão. Tenho um pá de espora, uma rei e um laço, um punhão de aço, um rabo de tatu. Tenho uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita, só de couro cru. Ei, paixão! O lampão é um quebrado, só resta o pavio, pra lembrar o frio, eu também guardei. Um pelego branco que perdeu o pelo, a pesa do zelo com que eu cuidei. Também um cachimbo de cano longo, quantos pernilongos com ele espantei. Um estribo esquerdo que eu guardo com jeito, porque o direito nascer que eu quebrei. A nota fiscal já toda amarela, da primeira cela que eu mesmo comprei. Lá em Valadares, na casa da cinta, duzentos e trinta na hora eu paguei. Também um recibo já todo amassado, primeiro ordenado que eu faturei. É a minha traia num saco amarrado, num canto encostado que eu sempre guardei. Pra mim representa um belo passado, uma lida de gado que eu sempre gostei. Assim enfrentando um trabalho duro, que eu fiz o futuro sem violar a lei. O saco é relíquia, com meus apetrechos, não vende, não deixo, ninguém pôr a mão. Nos trancos da vida aguentei o taco, e o ouro do saco é a recordação. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãs. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra parta-beserro, e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha, e o pomara de as aves cantavam. Um coberto pra guardar o pilão, e as traias que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, com uma espiga de milho eu pegava. Debolhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam. Ô paixão! Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira. Quatro cangas, dezesseis canzins, encostados no pé da figueira. Todo sábio deu e ia na vila, fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, e eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado. Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, a saudade partiu a meu lado. A lavoura virou colonião, e acabou-se meu reino encantar. Hoje ali só existem três coisas, que o tempo ainda não deu fim. A tapeira velha, a desagradão.